A vida me ensinou muitas coisas e uma delas foi Continue fazendo, continue tentando E quando alguém apontar o dedo em sua cara e dizer Melhor você parar com isso, não vai dar certo, não vai dar em nada Continue fazendo, continue tentando meu amigo Sempre vai ter um babaca dizendo o contrário A minha maior motivação foi ouvir diversas vezes que eu não tinha capacidade A minha motivação foi exatamente ouvir essas pessoas que falaram que Não ia dar certo, não ia dar em nada E não deu mesmo Para eles Ninguém acredita em você? Foda!